Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai começar mais um vídeo, cara. Nossa, eu tô devendo muito, hein? E vamos lá, né? Vamos liberar o pessoal aqui da prisão. Todo mundo vai sair da prisão. Pronto. Exigir pagamento de todo mundo. Moleque, tá arrebentado, hein? Ah, não vou permitir, não. Moleque, tá arrebentado, hein? Cara burro também, olha só. Posso negociar alianças, sim. Financiei aqui também, ótimo. Cadê o domínio? Vergon. Vergon�imento 13. Vamos ver o conselho? Que mulher nojenta, vou ter que tirar ela daqui. Chegou com cicatriz, hein? É, deixa ele com o pai aqui. Vamos ver se o guardião dele... Ai, que ódio que dá quando isso acontece. Vamos lá, suborno, ok. Subornozinho aqui, ó. Ok. Olha a quantidade de gente que eu tô, ó. Agora é brincadeira se não for, né? Vamos lá. Vou morrer. Fiquei incapaz. Qualquer momento... Quer saber? Qualquer momento... ... ... ... ... ... ... E quem é o Conde de Niza? O negócio ficou péssimo pra mim. Olha isso. Espera, filhão, tá lá então morrer, hein? Espera só ele morrer, já que ele vai morrer, morreu. Isso vai me dar ruim. Ele é um idiota. Eu queria tanto que esse garoto fosse bom. Vamos mudar aqui o foquinho dele. Deixa que eu encontro, filho. Calma, segura aí, herdável, 25, 5. Tu tem 13. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha esposa não é um gênio. Também não é a segunda esposa, né? Não é a primeira esposa. Cara, quem é esse cara? Rainha aérea. Da Estônia. Que horror. Casar com alguém importante, né, filho? Alguém poderoso. Poder da aliança. Com quem? Lombardia? Pode ser. Agora você vai de arraixa pra cima, meu amor. Chanceler? Tá aqui. Administrador. Tá aqui. Dificilmente vai ter alguma mulher com alguém aqui com... Pronto. Resolvido. Tô muito acima. Tô muito acima. O dixo. Por que eu tô com o exército convocado? Tô em guerra? Tá bom. Não quero essa guerra agora não. Chega. Essa guerra já não era. Tá. Tá bom. Tô. Caraca, o bagulho tá bom, hein? O negócio tá como, ó? Alto padrão. É, fui na festa dos outros, comi pra caraca, tá bom. Isso aqui tá tranquilo, né? Tchau, tchau, tchau. E o meu filho, como tá? Bem melhor do que eu, né? Cadê o casamento? Ata, nao? Ah, chega aquela mulher muito ruim. Vai virar freira. Tá tudo muito bem organizado, a gente não tá tendo nenhum problema aqui não. É o jogo mesmo que travou, porque o cara é ruim. Ele é ruim. Esse é o problema. Ele é ruim. Personagem ruim, entendeu? Eu soube 14 da administração, mas olha só. Não vai, entende? Ele não vai. Então como eu tô muito quebrado, muito fechado, muito mal, o que eu posso fazer é isso aqui, olha. Uma guerra. Não, não tenho nem aliados pra isso. Gente, é muito mal. É porque eu tô quebrado, essa é a verdade. Eu não tenho... Posso declarar guerras? Posso. É a Mitoânia, né? Cara, uma guerra daquele tamanho pra isso. Vai. 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 Pelo menos a gente vai ter agora uma chance, né? Pelo menos a gente vai ter agora. Vamos ver o exército deles. E agora vamos para a guerra. Liderados por quem? Vamos liderar pelo próprio rei. Vai rápido. Pegamos eles em campo aberto. Caraca, e a gente já aniquilou os caras em campo aberto. A guerra não durou nada. A guerra não durou nada. Meu herdeiro... Caraca, o herdeiro já meteu um filho na mulher. Eu vou seguir uns conselhos que eu ganhei para melhorar um pouco a... A guerra não durou nada. Não, não quero saber da corte não. Deixa eu ver aqui na corte. O que eu tenho aqui? Corte real, né? O estandarte da casa está aqui. Aqui. Pronto. Os artefatos já estão aqui. A gente está ganhando aos poucos. ElasroadENOSTOS Corte de criminosos, eu posso comprar aqueles que ele engana é isso. Até então. Depois eu vou perder a dificuldade. Posso perdoar a criminosos, vou perdoar meu irmão, mas os outros não, quer saber? Não, não, não vou conceder perdão a criminosos, vou mandar prender todos, já foi, já foi, e esse já foi, ó, os títulos dele, a gente não consegue tirar, torcer para eles se revoltarem, isso, quando eles se revoltam, a gente, a gente, a nossa nação é Polônia, e se eu chamar meus aliados para nessas guerras? Eu posso chamar a Rainha da Escócia para lutar essas guerras para mim. Rainha da Estônia e o Duque da Normandia. É só matar ele. Eu não vou com a guerra. Isso. Eu vou fazer exercício físico. Primeira situação, ela perde. Tirarei o título dela. Ela perde o castelo, perde as tropas, perde tudo. Meu filho aqui vai. Ok? Deixa eu colocar aqui. Ok. 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 Ponga de grande, não? Ah, eu ganhei. Não, eu matei o cara. Ah, já casaram. Tem alguém melhor do que ele? Tem alguém melhor do que ele? Cacete, não consigo nem... Tirei o titro dele? Não, ele não é meu vassalo direto, então não. Não, não. Não, não. Caraca, esse aqui tem condado pra caraca. E assim eu vou distribuir terras aos meus nobres. Nenhum exército aqui, ó. Tá tão ruim aqui a situação do dinheiro. Ótimo, a situação melhorou. Vou tentar melhorar a minha situação do príncipe aqui, ó. Vou pedir ouro ao papa. Não, ele não vai me dar dinheiro, não. Safado do papa. O papa não quer me dar dinheiro. Não, é o papa. Não dá pra prender o papa, não. Então vamos parar o vídeo aqui, gente. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.